Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Toyota SW4 que estreará em 2023, tá? E terá a versão diesel híbrida leve. Vamos falar dessa motorização, que é a parte mais interessante do vídeo, né? O que vai mais mudar na picape, na picape não, no SUV. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Então, realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos e faltam menos de 200 pessoas. Então, cara, com a visualização desse vídeo aqui, provavelmente a gente conseguiria chegar. Então, dá aquela força, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. A próxima geração do SUV da Hilux será construído na plataforma TNGAF. Vamos comentar sobre. Agora que recebeu sua reestilização, o Toyota SW4 caminha para receber uma nova geração, tá? Há um tempo, ouvimos aí que o lançamento acontecerá em 2023 e agora o site Headlight Mag publica mais informações, confirmando esta data de estreia e que o SUV da Hilux terá uma versão com motor 2.8 turbo diesel, com sistema híbrido leve de 48 volts. O lançamento aconteceria primeiro na Tailândia, tá? Como de costume. Então, essa SW4 que eu estou falando é globalmente, beleza? Aqui no Brasil, provavelmente vai demorar uns 3 anos para chegar. E ainda depois do lançamento, né? Então, pode demorar até 4 anos para chegar aqui no Brasil. Para a próxima geração, o Toyota SW4 e também a Hilux, tá? É inclusa? Trocarão de plataforma para usar a nova TNGAF, que é uma variante da arquitetura modular feita especialmente para veículos com longarinas e carroceria sobre chassi. Então, exclusivo para esse tipo de carro, né? Esta base já fez sua estreia nos Estados Unidos, usada pela picape grande, a Tundra, tá? Que inclusive está em estudos para a nossa região aqui para o Brasil. Então, vamos ficar de olho se realmente vai vir. Além da praticidade, a principal qualidade da plataforma é estar pronta para eletrificação, como está no título do vídeo, né? Não é de hoje que ouvimos notícias sobre a Hilux e a SW4 receberem versões híbridas. Daniel Herrero, ex-presidente da Toyota Argentina, confirmou que este projeto em diversas ocasiões e que será feita no país vizinho. Porém, a única informação que circulava pela mídia é que teria motor diesel eletrificado, mas não a forma como iria ser feito, né? Se iria ser plug-in, se iria só ser convencional ou o híbrido leve. O Headlight Mag afirma que o site, né? Que o SW4, conhecido por lá como Fortuner, seguirá o caminho mais fácil, usando o mesmo motor 2.8 turbodiesel que já equipa a dupla, porém com sistema híbrido leve de 48 volts. No lugar do alternador, terá um gerador de pequena capacidade, ajudando aí na aceleração iniciais e outros momentos breves e específicos, reduzindo aí, sim, o consumo de combustível e as emissões de poluentes, o que é muito importante nos dias de hoje, né? É uma solução muito mais barata, tá? Do que uma motorização híbrida convencional, né? Como o Corolla e o Corolla Cross, por não precisar de um conjunto de baterias, juntamente, o item mais caro dos carros elétricos, deve ser o suficiente para melhorar o rendimento do SUV e a picape média e atender as demandas de reduções de emissões em mercados emergentes, como assim, até como aqui, o próprio Brasil. Por outro lado, não é tão suficiente quanto um sistema híbrido de verdade, isso aí tem que deixar muito claro, né? Ele vai fazer, sei lá, exemplo, tá? Tô chutando aqui que eu não vou lembrar de cabeça. Se ele faz 10, ele ia fazer 11,5 no diesel, né? Então, é algo muito pouco. Isso aí eu tô chutando alto, tá? Pode só fazer 11 e tudo mais. Porém, vai poluir bem menos, tá? A estreia de novas gerações do Toyota SW4 e da Hilux não levará muito mais tempo. A picape já aparece em testes nos Estados Unidos, como a Tokama, tá? Picape que era específica para o mercado norte-americano, mas que supostamente será unificada com a Hilux. No Brasil, a apresentação poderá acontecer entre 2023 e 2024, com a dupla sendo produzida na Argentina, tá? Então, vamos ficar de olho. Provavelmente, 2024 para vir 2025, pelo menos é o meu chute, tá? Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, galera. Falou e até mais.